Se eu ruxar, você mata o cara. Mas você não vai matar o cara. Vocês são os teus. Tá passando selfie, galerinha. Passou selfie. Ele quer roubar aqui. Filha da puta, meu irmão. Puta. Bum. 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 Peguei um. Pra já ser, corvão. Cadê? Porra, o cara escondeu na moita aqui. Eu não enxerguei ele não, velho. Quero pegar a varia. Sim. Ela desceu aqui, Legacy. Me salva, Legacy. Estunou, mena. Tem cara aqui, Legacy. Que isso? Onde? Os caras escondidos nas pedras, Legacy. Do lado do trem. Nossa. Meu Deus, nem fudendo, velho. Mano, os caras estavam, assim, na emboscada, velho. Tipo, escondidão nas pedras. Dois, dois, dois. Deu P2. Estou entendendo, calma. Vai ajudar. Vai estar lá em cima. Vai estar lá em cima. Morri, morri. Matei, matei. Põe o cara de cima. Frente aqui. Tá indo. Você já era. Um top, cara. Derrubei um. Quer ficar vivo? Não, pô. Não, não, mano. Puta que pariu, velho. Ah, não. Ah, não. Crachou, não. Crachou, não. Crachou, não. Crachou, não. Voltou? Super, super. Bora, bora. Bora, bora. Tava gostoso, velho. Bora, bora. Acho que eles ativaram um vant que dava pra ver a tela de vocês. É, uai. Sim. É, um vant especial. Mamãe, eu matei um streamer. Automaticamente eu sou melhor que ele. Ah, relaxa. Valeu. Vou falar isso não, não. Não. Ah, tá. Nossa, Legacy. Aqui, 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 ó. Oi. Onde? Aqui no azul, porra. Onde, meu graxa? Graxainha. Eu vou na frente. Não, cara. Vai lá, vai, Chaco. Vida, Roma. Caralho, mano, eu tirei azul Meu Deus, eu tirei azul, cara Ele não morreu, isso aqui? Não Espíro, lança Ah, eu vou com você, lega, se eu tô fazendo nada aqui Ele tava de costas, acabou Acabou o tempo, velho Caralho, o corvo tá com 180 de ping, velho É, ué Vai lá, vou montar, vou montar pra você Morreu, mano Não, morreu não, morreu não Azul, azul nele, azul nele Boa, 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 boa Calma aí, calma aí, tem mais um na rua aqui Você consegue mirar? Eu não vejo esse corno, mano Merda, eu tô mirando em mim Bom, corvo, eu tenho duas balas, você tem alguma bala? Tenho, tenho, tenho O cara nessa casa, nessa casa Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Corvo, Corvo, tem cara nessa casa Aí, ó, tá vendo? É, eu tô ligado Vamos pegar esse cara aqui primeiro Boa, boa Mas não era do meu time? Aqui, ó, aqui, ó Merda aí, condena, direita Vou ressar, vou ressar Nossa, ô, Legs, vou precisar de ajuda aqui Só crava na janela lá Calma aí, calma aí Boneco corno aqui, cara Boneco corno aqui, cara Tem três balas só Um gordão verde, mano Ah, mano, deu leg, velho Solicitou o leg, esse mesmo Derrubei esse Dei azul lá na janela Tem dois caras cravados lá na janela, Legacy Esse da esquerda aí eu derrubei Ah, tô espontando vocês, ó, quem tá espontando, na verdade Ah, espontei Ah, deixa eu matar esses caras, tá enchendo o saco já Ô, Thiago, me dá, me dá play, cê tem? Não, eu quero agora Zona segura, realocação Tem, cara Eu quero agora do... Vou dar pra azul, mano Nossa Esse ping não dá, mano De sobrevivência, ele pode remobilizar Aquele que eu deitei, cês pegaram? Tá em cima, tá em cima Segundo andar Acabou de passar por cima de tudo aqui, ó Comprar uns Vant, comprar uns Vant aqui na loja Bora, bora, bora Espiro lanza Dropei o outro Imagina o cara deita mais tudo aqui com a C4 Nossa, tem cara lá no topo ali, ó, guys Ali, ó Colete branco Colete branco Azul Derrubei um Peraí, peraí, peraí Tá close aqui, tá close Muito gol, xo, muito gol Tem quatro, acho Tem mais um aqui pra baixo Corvo, tem na esquerda Derrubado aí O time inteiro, velho BR, os cara Tenho, vou soltar Nossa, olha os cara lá em cima, velho Tanto de cara Sniper na esquerda, Corvo Tá louco, mano Inimigo Na esquerda? É isso que eu tenho a tira de sniper, mano Então cuidado Ó, os caras da montanha estão descendo, hein Aí, bora Passa na loja aqui Do nada, do nada Eu vi um cara Eu falei, vamos, vou parar É preparado ali, mano Cuidado aí, Lex É o gás A gente te busca Ele tá em cima Tá em cima Ah, nem fudendo Vagabundo Ó, estão tretando com os caras lá em cima Nossa, o outro aqui na frente, sigo Derrubado um Azul naquele lá do fundo Derrubei um na casinha aí, guys Ah, errei Ó, gordão Vai dar uma coisa de feliz, é ele Ó nas costas lá, Alex Passou, passou Mano, que servidor estranho, cara Nossa, nas montanhas vai ter, Lex Ah lá, ó, lá em cima Tem um inimigo Ó um gordão ali, mano, cinza ali, ó Dropou, morreu Certeza que ele morreu, mano Consegue nem pular, mano Se ele tem que morrer, ele quer ela, mano Certeza, velho Que isso? Tem cara aqui, ó 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 Cuidado, Lex Tem cara nas nossas costas aqui Cuidado, Lex Tem cara aqui A costa, a costa Cuidei dele Todo? O tempo todo Eu queria criar a costa que eu falecer, viu Pirei azul de um Ah, só tinha um, porra Aqui bateu, Ivi Tô bilionário nessa desgraça Nossa, tem outro lado Sem azul Doidão do caminhão aqui, ó Sem azul, caminhão Sem azul Pois é Não entendi Caralho, mano Era muito bom Nossa, que bando doidão aqui, velho Eu deitei um doidão aí no carro, ó Caralho, mano Eu dei um HS Um cara do caminhão Não Matou, cara E só deu tiro, mano Caralho, o que que tá acontecendo, velho? É mesmo, hein, tá bom? Agora os caras corvou ali Ah, tinha um doidão aqui, velho Lá em cima, lá em cima, lá no top Derrubei um Laranja ou tem rapaze? Tá ruxando em mim, guys Laranja, laranja Legs, vamos subir aqui comigo Eu deitei um lá em cima, um E um desceu Legs, tinha um cara aqui, ó Ele deve ser uma moita, esse cara aí, velho Ele era uma moita, Xavier Ele era uma moita Tá aqui, Legs, tá aqui Sem azul já Era o último, era o último Nem fludendo, que era o... Olha isso, ele ficou de mato, mano Olha isso, ele ficou de mato, mano Caralho, mano Caralho, que isso, mano? Meu Deus Meu Deus, mano Meu Deus, mano